Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu amarrei meu cabelo, deixei ele secar naturalmente, só que eu dormi né, então ele ficou meio acendo lá, gente, olha o tamanho do meu cabelo, amarrado, amarrado só desse tamanho, tá gigante né, vou hidratar ele só semana, final de semana com óleo de rícino, então eu vou ali agora fazer um depósito pra pagar meu cartão e lá no shopping né, porque Santander só lá no shopping, vou gravar e deixar esse vlog aqui pra vocês, a Melissa ficou lá em casa com o Leandro, amanhã o Leandro vai buscar o Gu tá, só amanhã, peraí, hoje é quarta-feira dia 11, amanhã na quinta dia 12 o Leandro vai buscar o Gu e volta no sábado, pessoal eu vim aqui na lojas americanas, eu tô muito afim de provar esse vestido longo, Eu tô louca pra comprar um vestido longo, 60 reais, eu vou pegar um azul e um vermelho que pode combinar mais comigo, e tem outros florais aqui, vamos ver, olha essas blusinhas de menino, não sei o que eu tenho saudade do, roupinha de menino é maravilhosa, mas se você pesquisar bem, acho umas bem fofas de menino, umas bem fofinhas, Ai gente, eu vi aquele negócio ali de longa, achei que era provador, mas aqui não tem provador não, Deixa eu devolver os vestidos, é bom que eu não provo e também não compro né, olha esse daqui, vestido diversos, curto, 29 reais, roupa de academia, olha, Pessoal, o Gu vai voltar, como eu disse no final de semana, amanhã o Leandro vai buscar ele, e eu queria comprar pra ele um presente, sei lá, que ele fosse gostar, algo diferente, então eu tô aqui na área dos brinquedos, Não sei se talvez brinquedo ele ia gostar, eu só puxei nada nessas coisinhas que você passa a mão assim, ficar preto, prata né, aqui de perto é prata, de longe é preto, tá vendo, de perto é prata, Ó, dependendo do ângulo que você olhar, o fundo dele é preto, mas ele é rosa e prata, uma coisa que ele ia amar, essas colas aqui pra ele fazer slime, porém eu acho um kit desse na internet muito barato, com muito mais cola, Não é tanto, não iria chegar, o que que é isso aqui? Ah não, 5,99, ai que legal, eu gosto dessas coisas de planejar assim, e agora, vamos ver, vamos ver, Nossa, eu tava vendo isso aqui, mas eu acho que, ele não é nem pra idade dele, né, não sei se é pra idade dele ainda, se ele ia ficar chocado, Porque eu vi uma vez um, um robozinho aqui, não era tão caro, tinha 500, mas não sei se é pra idade dele, ali fala a idade, deixa eu ver, não sei, Ah tá, de 3 a 8 anos, ah, ele tem 8 anos, tá no pico ali, ah, gente, eu não sei, eu queria comprar algo diferente pra ele, não algo básico, Ah, eu já sei que ele vai gostar, eu acho, eu acho que eu já sei, olha, pedir mask, tem aquele carrinho ali de 400, 400, mas tem uma coisa que ele quer muito, não é barato, mas não é sempre que, né, que é isso aqui, mega central, Ah, tanto a Mel como ele ia amar isso aqui, Mas tem uma coisa, cadê, gente, que ele já tá pedindo faz um tempo, porra, morreu de medo de dar, aliás, morro, de ele cair, Cadê? Tem um skate, eu sei que ele gosta, e ele quer muito um patins, aqui, ó, patins, 250 reais, Eu vou lá na R-Rap, eu acho que na R-Rap eu vou achar, ó, aqui tem, acho que eu posso levar um desse daqui pra ele, Porque aqui não é, não corre risco de cair, ó, então aqui, ó, 300 reais, 300, 249, 249, Eu vou comprar um pra ele hoje, mas vamos lá olhar na R-Rap, vamos ficar gravado aqui o preço, Tem um desse da Mel, lá no meu pai, né, tem um desse, Ou eu ia comprar uma bicicleta pra ele, mas 800 reais, olha o tamanzinho, tem que ser na internet, Vamos lá, vamos lá na R-Rap, ó, a motoquinha aqui, ó, Aqui nessa loja tem uns patins aqui, ó, imperdíveis, 199, tá vendo? Ó, tava 249, aqui tá 199, vamos ver lá no outro lá. Gente, faz tanto tempo que eu não venho nessa loja, de China, acho que é da China, né, chinês. Vamos ver o que tem de novidade. Foninhos, headphone, 15,99. Olha esse potinho, 23,99. Olha essa panelinha, gente, 34. Uma gracinha, olha, naninha. 34 reais. Eu boto as coisas fofinhas, gente, sou apaixonada. Esponjinha de tomar banho, de... Esqueci o nome disso, gente. Flamingo. Eu vim aqui na R-Rap, vamos ver. Produtos a partir de 9,90 aqui. X da R-Rap, tava 400 reais. Eu vou ver online no Mercado Livre que eu vi, que compra num dia e entrega no outro. Gente, olha essa luminária. Eu acho a luminária que fala, não é? Que gracinha, olha. Atrás de longe. Muito delicadinha, né? Eu tô aqui na C&C. Muito delicadinha. Já vai eu, do interior. Não dá. Tô mexendo as bolinhas aqui. Elas têm um brilhinho dentro. Aquela lá é menorzinha, ó. Tá lá, mexendo lá, onde eu tava mexendo. É, Sabrina. Olha o tamanho dessa aqui. 1.300 reais essa. Olha. Uma graça. Pessoal, eu recebi algum comentário quando eu postei o vídeo. Que tinha gente pedindo pra eu testar. Fazendo o ovo cozido aqui com vocês. E eu vou fazer hoje. Eu vou fazer nele. Pra eu poder mostrar pra vocês como é que faz. Primeiro eu vou montar ele, né? Eu tenho um montado. Vou fazer quatro. Dois. Três. Quatro. Dois. Deixar de pontadinho. Antes de colocar o ovo, né? Um, dois, dois, três. E vamos ver. Tô com medo de colocar aqui e cair, porque ele não é tão durinho. Mas, vamos devagarzinho. Deu certo. Eu nem coloquei água pra ferver ainda, eu vou colocar. E eu já vou fazer ele temperado. Vou colocar temperinho nele e já vou fazer temperado. Eu vou colocar um pouquinho de menta do reino no meu. Sal. Vou colocar em todos o sal. Tá querendo pimenta do reino no ovo, Gu? Pimenta do reino no meio? Não quero. Não quero. Ó, no meu eu coloquei pimenta do reino. Agora eu vou fechar eles e pôr pra ferver. Aí, ó. Eles ficaram assim. E agora eu vou colocar aqui dentro... Da água. Que tá... Já tá fer... Vai começar a ferver. Cheio de fogo máximo. Ui, meu Deus. Não caiu. E eu acho que não é bom cair, porque tem um buraquinho aqui. Meu Deus. Meninas, eu vou gravar e já volto. Ó. Eu não sei se vai dar certo. Mas, não é porque é ruim. Caiu porque tá fazendo com uma mão só. Aí eu desliguei a câmera e vim arrumar. Vamos ver se entrou água, tá vendo? Porque tem um negocinho aqui. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Tá bem coberto de água, ó. Ó, pessoal. Já faz uns três ou quatro minutos. Já tá branquinho, ó. Já tá durinho, aparentemente, também, ó. Virei de ponta cabeça. Já dá pra desligar. Vou desligar e vou colocar no prato e vocês verem. Virei de ponta cabeça. Para sair, deu um trabalhinho. Eu precisei usar a faca. Não sei se tem que passar algum óleo antes. Eu quero mais coco. Depois eu te dou mais coco. Vai lá, vai. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui o ovo. Se entrar um pouquinho de água, ela não se mistura. Mas também ele não sai tão fácil não, como eu achei que saia. Eu achei que eu ia só virar e ia sair. Eu tenho que passar a faca com cuidado para não rasgar o silicone. Então, eu não sei até que ponto é mais prático. Você consegue controlar como você quer. Se quer a gema mais mole, mais dura. Eu precisei pegar uma colher. Porque senão ia perder muita coisa. Está vendo? Vai com a colher. Acho que vai sair tudo. E não corre o risco de... De furar, né? Furar o... O silicone. Isso aqui entrou um pouquinho de água, porque quando se caiu. Aí a gente joga a água. Ó. Ó. Esse daqui, eu vou tirar ele totalmente com a colher. Eu acho que ele vai sair mais certinho. Está vendo? O que eu tirei com a faca, ele ficou feinho. Mas ele parece que ele ficou só meio ovo, sabe? Não parece que quando o ovo fica inteiro? Vou virar a câmera aqui para vocês verem. Está vendo esse daqui com pimenta do reino? Ui, meu Deus! Ai! Foi o que ficou. Parece que ficou na metade, né? E o ovo está inteiro. Esse aqui foi o que eu tirei com a faca. Ficou feinho. Ah, achei que é só deslizar. Mas acho que é só se passar um pouquinho de óleo, talvez. Talvez o azeite, ele fica melhor.